É que nem uma árvore de Natal. Oi, meus xixus! Lindos e maravilhosos! Então, hoje eu vim fazer uma slime natalina, uma slime de Natal. Muito, muito maravilhosa. Ela vai ser linda, com muitos brilhos, maravilhosa, clear. Antes de começar, já vai dando like aqui embaixo, vai dando like aí. Por favor, dá um like, se inscreve no canal e ativa o sininho para vocês não perderem os vídeos que a gente vai postar. Porque vai postar muito vídeo, final do ano, começo do ano, férias, muitos vídeos. Então, se preparem. Foi soberta porque eu devo me inscrever. Gente, eu estou nesse canal aqui desde 2016. Nem eu sabia que era tanto tempo assim. E já estava em outro canal desde 2013. Olha, esse canal aqui, olha, olha, eu fiz mais de 70 vídeos de slimes. Tenho mais de 80 slimes. E outra coisa, esse canal não começou ontem, vamos lá, se inscreve aí, ativa o sininho. Vamos lá, então, começar esse slime. Vou fazer com a da plicola. Ah, e uma coisa, eu não comecei da plicola, hoje vai ser a primeira vez. Mas eu sei que é boa, porque a série usa. Vamos colocar aqui. Vou colocar metade. Por que eu vou colocar metade? Porque não tem cola plicola na minha cidade. Se é que eu ganhei num kit, então... Vou colocar pouquinho, porque eu quero economizar. Vou passar um pouco na retalha. Gente, já coloquei aqui e vamos colocar o corante. Eu vou colocar muito pouquinho, porque eu quero que seja claro. Acho que assim tá bom. Caiu isso só. Bom, vamos misturar pra ver como que vai ficar essa cor. Ó, olha, imagina se eu tivesse colocado mais. Né? Eu acho que essa cor dá boa mesmo. Não, acho que tem que colocar mais. Não. Não tem que colocar não. Deixa eu misturar. Vamos ver, gente. Vamos ver. Tá bom assim, né? Nossa. Foi muito pouquinho, mas tá bom essa cor. Ficou perfeita essa cor. Eu amei essa cor. Eu quero essa cor. E tá com cor do telão mesmo. É. Por aí, né, gente? Bom. Eu vou colocar o glitter depois. A gente vai ativar primeiro. E depois a gente vai decorar slime. Que nem uma árvore de Natal. Eu vou ativar com o borax, tá bom, gente? Ó. Com o borax aqui. Gente, não se preocupem. Eu sei que tem muita gente que fala que o borax, ele queima. Talvez. Talvez. Em algumas pessoas queima. Em algumas pessoas queima a mão. Se tocar no pozinho, pra quem não sabe, o borax é um pozinho. Se tocar na mão, ele pode queimar. Mas eu sempre digo pra vocês. Não vá tentar. Acredita em mim. Tem pessoas que queima, tem pessoas que não. Tá bom? Não vá tentar. Beleza? Ah, e esse borax aqui eu fiz... Faz tempo que eu fiz, mas eu fiz um pouco mais da metade de um copo de água pra uma colherzinha de chá de borax. De chá de borax, tá bom? Depois mistura bem. E daí... Aí ativa o teu slime. Gente, eu tenho que montar minha árvore de Natal. Pra colocar no cenário. Não sei nem se vai ficar no cenário, mas... Ainda não montei minha árvore de Natal. Estamos fazendo um vídeo sobre Natal e ela ainda não está ali. Mas calma. Ela vai chegar. Gente, eu coloquei mais borax e mexi bastante. E eu coloquei um pouquinho mais borax e mexi bastante. E agora eu acho que está na hora de pegar na mão. Então vamos lá. Pode ser que esteja muito cedo. Pode ser que esteja muito cedo. Mas eu vou pegar do mesmo jeito. Porque eu gosto. Ó. Vamos lá mexer com a mão então. Ó. Ó, ela parece ser uma slime boa. Gente, eu estou falando que parece ser uma slime boa. Porque eu nunca fiz co-cola pre-cola. Então... Por isso que eu estou falando isso. Vai ser tipo um vídeo testando, mais ou menos. Que no final eu vou falar se ela ficou boa ou não, né? Gente, talvez vocês pensem que essa slime esteja muito fraquinha. Sim, ela está bem fraquinha. Mas é que vocês não sabem o que eu vou colocar depois. Olha aqui, tem coisas para colocar. Tem coisas de Natal. Vamos ver esse potinho, né? Coisa de... Isso não é para colocar, tá? Aqui é o que deixou aqui. Olha, gente. Eu acho que eu tenho que colocar um pouco mais de borax. Depois eu mexer com as duas mãos. Acho que assim está bom. E agora eu mexer com as duas mãos. Vamos lá. Meu, essa cor está combinando com os shorts. E agora mexer, gente. Agora eu vou ficar aqui e mexer. Vou pedir para alguém colocar borax, né, pai? E quando ela estiver pronta eu mostro para vocês. Gente, a slime está assim, ó. Ainda não está pronta. Está com muitas ceias ainda, ó. Mas já dá para fazer um cliquezinho. Tem que mexer mais ainda. Bastante. Bastante. Ela está pronta, ó. Ela está um pouco grudenta, mas eu vou colocar glitter e espero que não fique grudento. Bom, vamos começar colocando. Vou colocar esse daqui primeiro, que é o clarinho. Ó, a gente tem o clarinho, o escuro e essa miçanguinha pequena. Miçanguinha maior, porque ela pediu que é bolinha de Natal. Está aí. E temos algumas estrelinhas. Primeiro eu vou colocar esse clarinho aqui. Agora esse aqui. O que é chique? Deixando isso. Vamos misturar agora, gente. E ver como vai ficar. Eu acho que vai ficar linda. Vou pôr um pouco mais de corante. Vou misturar. Porque eu acho que tem que ficar mais escuro a cor para ficar parecido com uma árvore de Natal, né, gente? Gente, a slime está assim com glitter. Agora vamos colocar essas mini miçangas, ó. Eu nem sei se é miçanga. É miçanga, sim. Vamos colocar. Um pouquinho, vou colocar tudo. Vamos misturar. Ó, dá pra ver esse aqui, ó. Vamos mexer. Tá bom, já. Agora a gente vai colocar essas grandinhas aqui. Eu vou separar uma... Eu vou separar essa daqui, ó. Essa daqui vai ser... Vai ficar no topo da árvore. Então eu vou separar essa. Essa daqui você vai colocar na slime. Vou colocar primeiro as bolinhas. Tomara que as bolinhas não fiquem saindo. Porque isso é muito chato quando as bolinhas ficam saindo, gente. Acho que não vai sair. Vamos colocar as estrelinhas. Vamos fazer essa bem bonitinha. Deixei aqui. Acho que agora é a hora de fazer a árvore, gente. Agora... Já falou assim. Agora que a gente tem slime aqui, eu vou pegar esse slime. Eu vou fazer um triângulo. Isso daqui é o tronco da nossa árvore, ó. A gente vai pegar esse slime aqui. Fazer um triângulo. Por em cima do tronco. Depois a gente vai pegar... Não. A gente vai colocar as bolinhas. A gente tem mais bolinhas dessa daqui de miçanga. A gente vai colocar em cima pra fingir que é mais bolinha. E com o glitter vermelho a gente vai fazer aquela coisinha aqui. Aquele fio que eles colocam em volta. Eu não sei o nome disso, mas vamos fazer isso. Eu primeiro vou fazer aqui. Fazer mais ou menos aqui, né? Depois eu coloco ele assim. Meu pai trocou de lado aqui. Então já vai dando like se você não deu no começo, ó. Olha, 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 hein. Tenta fazer uma pontinha assim. Isso pra cá. Assim. Aqui. Acho que assim tá bom. Ai, tá tão bonitinha. Ai, que medo de fazer errado. E agora a gente vai colocar o glitter. Aquele negocinho assim que eu não sei não. Vamos lá. Com muita delicadeza. Prontinho. E agora vamos colocar as bolinhas. Então vamos colocar as bolinhas aqui. Ai, que bonitinha. Aqui. 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 Ai, que fofinho. Aqui. Aqui. Assim. Assim. Assim tá bom. Essa daqui aqui. Ai, tá muito bonitinha. Ai, que linda. E por último, mas não menos importante. Ai, estrela minúscula. Mas ela está aqui. Tcharam. Deixem o like. Deu muito trabalho. Por favor, a gente dá o like aí. Foi bem legal fazer essa slime. E ela ficou muito linda. Eu amei. Ficou muito bonitinha. Muito fofinha. Um feliz natal pra vocês. Eu sei que ainda vai demorar um pouquinho pra chegar o natal. Mas já tô desejando um feliz natal pra vocês. Então passem um natal bem legal aí na sua casinha. Beijão. E tchau.